Olá, o Reclame tá no ar e hoje tem horário eleitoral gratuito por aqui. E é, dos indicados ao prêmio Caboré, que é o Oscar da propaganda brasileira. Você vai conhecer as propostas de alguns candidatos que concorrem a essa disputadíssima coruja. No programa passado a gente trouxe um especial sobre o Festival Eloho de Belo América que aconteceu na Argentina. Hoje a gente traz alguns comerciais que foram ouro no festival desse ano. E no último bloco do programa você fica com o nosso quadro Grandes Ideias pra 2009, uma parceria nossa com o Yahoo Brasil. Só que agora é para tudo. É hora do nosso quadro Cannes Live. Em 2001 a Léo Burnet inglesa mostrou que o salmão John West é disputado e selecionado a tapa. Foi ouro no festival de Cannes e você assiste aqui. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon. O que é exatamente o que nós at John West queremos. Oh, olha! An eagle! John West enjoy the worst to bring you the best. A Léo Burnet inglesa mostrou que o salmão está mostrou que o salmão está mostrou. A Léo Burnet inglesa mostrou que o salmão está 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 mostrou. A Léo Burnet inglesa mostrou que o salmão está mostrou que o salmão está mostrou que o salmão está mostrou. A Léo Burnet inglesa mostrou que o salmão está mostrou que o salmão está mostrou que o salmão está mostrou.